Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos de mais um KC-390 que está a ser entregue à Força Aérea Brasileira nos próximos dias. Nas próximas semanas, a Força Aérea Brasileira irá receber o 6º avião cargueiro KC-390 da Embraer, que foi desenvolvido exclusivamente para a Força Aérea Brasileira para substituir as antigas e obsoletas aeronaves C-130 Hércules, que ampliará a logística aerontransportada da FAB e com uma grande tecnologia. Ainda no dia 23 de novembro, a 6ª aeronave realizou o voo de testes de pré-entrega, que foi realizado a partir do aeroporto de Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. A aeronave de matrícula de número 2858 realizou um voo de cerca de 2 horas e meia de preparação de entrega, que está prevista para o próximo mês. A última aeronave do tipo foi entregue ainda em fevereiro, no dia 26, conforme trouxe em vídeos aqui no canal. Atualmente, a frota do KC-390 na FAB é composta por cinco aeronaves, sendo três unidades em serviço do Esquadrão Zeus e as outras duas unidades do Esquadrão Gordo, juntamente com algumas aeronaves C-130 Hércules. Há pouco mais de um mês atrás, a Força Aérea Brasileira reduziu o pedido inicial dessas aeronaves, que era de um total de 28 unidades, e caiu para um total de 19, com a FAB argumentando que as demais verbas seriam destinadas para o recebimento de mais caças gripens, que estão em atraso, segundo o cronograma inicial. Mesmo o pedido sendo reduzido, a Força Aérea Brasileira continua, e continuará com uma alta capacidade aérea em toda a região. E até o próximo vídeo.